Voltei O líder dessa facção é um passaralho, cadê o passaralho? Deixe-nos começar! Nós somos fechados Para a sabedoria da vida Você não pode manipular-me Você não pode manipular-me Summona-me, se você puder Estou preparado Meu arco está com a guerra Deixe-me sair daqui Para a guerra! Estou preparado A primeira vez para a guerra É necessário, filho Tentar focar e melhorar mais Essas regiões ali de cima Agora, já que o carro está chegando Se não, a gente vai se quebrar bonito Estou aprendendo A primeira vez para a guerra A primeira vez para a guerra Mais prazer em quando Siga-me sem queira Tenho Pentejo Queira-me a causa Bem-vindo, Ken. Eu sou o High King, servo-te. Isso é uma coisa que não dá pra entender, eu falo isso desde que lançou o Armor 3. No Armor 2, quando você declarava guerra na facção que tivesse aliado defensivo, todos os aliados também entravam em guerra com essas facções que ele tem aliado. No 3 não, ele só declarava guerra na facção que você declarou guerra. Os aliados, foda-se. Não faz muito sentido. E Mateus, boa tarde. Lá vem o Vazgrat, montado no seu rinoceronte. Gases Trovejantes, esse é um excelente título. Gases Trovejantes é bom demais. Gases Trovejantes... A nossa cara vindo pela água Vou ter que montar um exército de piratinha O confronto marítimo vai começar Batalha naval Excitar rancores antigos Ler o livro de rancores da cidade além pois alto Enfurecer todos os DAW e levá-los à batalha Taxa de reposição de baixo tem mais 3% Capacidade de recrutamento local mais 1 para todas as províncias O que mais dá para pegar aqui que vai ajudar a gente Criar alguma coisa que eu dizia em recrutamento global Mas eu acho que não tem Nesse caso vamos bufar os matadores O que mais dá para pegar aqui que a gente vai matar esse ogro E pra cá que a gente vai matar esse ogro Fulfilma Sai da nossa casa Ogros, meu lor Faltam só essas duas cidades aqui e acabou o Urzheimer Bota só essas duas cidades aqui e acabou o Urzheimer É hora É hora Um lor Um lor Um lor Um lor Um lor É hora É hora Como eles Não Mesmo É hora Um lor Eu Um lor Unspersưởng Um lor Um lor Um lor Eu vou ajudar você, Kraft, posso te ajudar? Você É uma questão de tempo até eles acharem um pontinho para atacar Para a sabedoria de Valeia Hum Tá na hora de chamar o carinha dos Myros de novo Meu pirata, cadê? Time for a reckoning Vamos começar Vamos começar Aquece o carinha para a guerra Aquece me se puder Aquece o carinha Ainda não achamos nada Não é possível Tem três heróis aqui Não tem como essa bagagem estar expandida ainda A honra do clã Como o High King manda Quem me dê dinheiro? É, mas só libera o level 3 em condição de busca Vai demorar um pouquinho aí Vai demorar um pouquinho aí Se você puder Nós marchamos O Throne concorda Sim Para a sabedoria de Valeia Sim Para a sabedoria de Valeia Vamos só estar em nosso lugar Time for a reckoning One rug My axe Thirsts for war Eu não posso recrutar eles Vamos começar É um chão de cabras Tá feito Ele não está deixando recrutar esses consagrados É um chão sagrado Ué Eu não entendi Ah Vou Me parou É fácil Para umably Não Rua! Rua! Ready? Rua! Oh, Lord! Blood! I'm done ready! Rua! Beards and Belts! Quanto que eu precisava aqui? 7.500 Ai, com 7.500 só se eu tirar o recrutamento do cara que eu deixei ir botando tudo já Acho que vocês não perderam muita coisa não, só eu recrutando coisa aqui e ali Mas eu tava brisando total aqui Meu Belts parou de fazer barulho quando o cara ia lá É, pode ser que a gente perca a habilidade, mas eu vou voltar com esse cara depois e a gente toma tudo E aí E aí E aí E aí E aí Acho que é isso Acho que é isso Fazer só mais uma hora de lá e vou finalizar as coisinhas aqui Que boa E aí E aí E aí E aí E aí Acho que vou ter que convidar o Tórico pra participar da briga comigo Com aquelas facções do Reino do Sul ali A Bretonha tá gigantesca também, olha cara A Bretonha tá gigantesca também, olha cara Tá, eu vou subindo por terra 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 Eu vou subindo por terra Tá, eu vou subindo por terra Tá, eu vou subindo por terra É o tempo É o tempo daqueles exércitos que eu coloquei Serviu para detectar Onde estão os mortos Pode ser que seja na outra cidade Então Um beijo Eu vou subindo por terra 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 Eu não pensei em correr Prontos Tem que ter aqui que a gente vai pular para o outro lado Para terminar de bater em tempo off Porque o Império é inútil Eu vou subindo por terra 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 Se eu subindo por terra Eu vou subindo por terra Estou indo para o Reconin? Eu respondo para o clã e guardo O que? Eu vou ficar maluco aqui Vou pegar essa forja Está aqui onde os outros estão chegando perto Não estou construindo nada, está de boa Próximo tem um cara aqui, Ongku, ele já está com guarnição Eu vou ficar maluco Vou ficar maluco Eu vou ficar maluco Eu vou ficar maluco Vamos lá Eu acho que só esse orai matador já tá bom já, e acho que pegamos o Kaid aqui, a gente tem muita para a Anakipa do Goto e o Feryx Kaidu 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 acho que é isso Eu precisava mandar alguém para ajudar contra esse rick de garra Bem-vindos, amigos do Dawei A live foi de base, na verdade o OBS parou quando ele desistiu de funcionar, não sei por que, começou a transmitir zero com a BPS aquele dia, mas não de upload ai tive que reabrir ele aqui e abrir a live de novo ai como ele não fez barulho quando ele desligou a live, eu demorei para perceber nossa, sério que pegou refúgio do cara, eu ia matar a Fax Brusek agora ta de sacanagem vai pra onde, Duke? correr, óbvio vai pra onde, Duke? vai pra onde, Duke? correr, óbvio vai pra onde? e aí vai um e aí um e aí um e aí A retribuição vai só aumentando, meu cara. Uma hora a retribuição chega. Olha lá como o Império é mostão. Quanto mais a cor, mais matadores, é verdade. O tanto de full stack que eu vou ter que brigar aqui. Acho que vou ter que trazer aquele cara que eu montei ali, cara querendo pra cá. Muito full stack de uma vez aqui pra lidar. Mas eu vou ver se o Torek briga comigo com essas facções ai. Tem muito do lado dele ali e ele deveria estar atacando. O que é o Torek? O que te traz à minha Forja? Que menino folgado, mano. Só quer que eu ajude ele, não quer ajudar em nada. E nem dinheiro ele aceita pra participar. Tá bom então, mano. Fechou. É assim que tive uso de verdade. Um amigo de vengenço Haha Vildo Desenvolvindo Eu... O forte concorda Eu refuso Não ironicamente, vocês estão pensando em correr de mim? Ah, grudges vão ser sete Agora Urzeg morreu Clash O tronco é misturado Um pedaço Um pedaço Anad Ele quer viver para sempre Esse matador com certeza não quer Mas agora deve procurar na batalha Contra inimigos mais difíceis Agora ele não vai morrer mais Ele vai só se ferir Mas já vou subir aqui com ele E a gente ataca os caras daqui Você vai em linha de frente Aqui é o Carl está chegando Os pedaços vão ser sete Deixe-nos começar Haha Nem aqui os caras apareceu mano Eu não vou ficar aqui esperando porque... É inútil né Desenvolvido Deixe-nos começar É hora Essa facção de Transmorph ela é feita para ficar para sempre do grupo Tem o que fazer Mas quando eu pegar o Lv. 3 eu faço a construção de detecção e a gente vê se ele aparece Mas quando eu pegar o Lv. 3 eu faço a construção de detecção e a gente vê se ele aparece E a gente vê se ele aparece Minha axe thirsts for a guerra A guerra A guerra A guerra A guerra A guerra Pra também Essa guerra É o que eu gosto. O Alliance Mas vim pra cá que você pula pelo subterrâneo depois, aí o cara que eu montei aqui em Karakirn, vai descer pra cá Pode ir pra cá também Vamos ali pra aquele monte de castelo Eu castro as runas Wanrag Ah, isso é um acordo Wanrag Pronto Hum Tem um 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ataque e defesa corpo a corpo, mais 5 para os matadores. Partida de senhoritas anãs. A população de Kivni, damas em Casalid, na cidadela se queixa da qualidade do estoque de machos disponíveis para casamento. Infelizmente já estou casado, senhoritas. Fazer o que, né? Por isso a maioria das senhoritas partiu em busca de barbas frescas. Aonde é isso? Krugerheim, velho? Mas vai caçar homem anão no império também? É hora! Retake os realms! O que você quer? Arme e não prontos. O que? Vamos tacar esses comédios aqui. Vieram procurar o que não tinha. Tomaram. Tem que bater nessa facção de Organs do Mar aqui, porque essas facções só existem para atacar o jogador. Se você não destruir elas, é só questão de tempo até você vacilar e elas te atacarem. Anad, como é que o High King começa a sair? Aqui eu estou desse lado. Eu odeio ter que atacar um amiguinho anão, mas... Não tenho muita opção. Se não, essa facção só também vai atacar a gente. E vai ficar do capalho na minha saída aqui, porque essa facção está patrulhando. Para que vai. Ah, isso aqui eu não vou esperar, porque senão eu vou perder a troca. Fera das Profundezas. A carcaça de uma fera marinha está flutuando em algum remanço próximo. Para espanto de todos, uma força explosiva despedaçou a criatão misteriosa. Espanha as vísceras do animal morto. Essa descoberta inusitada pode render frutos. Quem sabe quantos tesouros demorados residem na barriga do monstro. Porém, um navio desconhecido foi visto nas proximidades. São catadores rivais. Quem quer que seja, você não é do tipo que compartilha espólios. Eu vou esperar, porque eu não quero tomar dano no exército. Você esperou os catadores rivais saírem, antes de enviar sua população para vasculhar os restos mortais da fera marinha. Os oponentes levaram a maior parte do espólio, mas deixaram para atacar eles um pequeno saco com ouro. Não era muito, mas compensava o esforço. Esses piratas são gananciosos e oportunistas, mas não são bem cuidadosos. Tesouro mais mil. E agora soltou de ouvidos a vocês, amiguinhos. O jogo disse que é uma derrota acirrada. Um confronto pirata aqui, hein? Vamos ver. Pode colocar isso aqui para o Barbalonga. Ok. Tem bastante canhão também aqui, né? Dois canhões. Eu também tenho minha cota. Ajuda a colocar mais engenharia nesses airs aqui. Fala que essa areia não deixa eu ver o alcance do plano direito. Fico incomodado. Mas aqui tá bom. Como também são anões, a gente pode aqui abusar um pouquinho. Já que os patroquídeos são deads rápidos. E lá incomodados com projetos. Vem juntos, rapazes! Vengeance! Barakz Dregue! Chega o Ford! Chega o Ford! Chega frente a sap call. E o Rogan está mais abentando aqui A porra gente, o que é isso? O cara deu 3 tiros pra toda a vida inteira A Porra de Ancestor Estão preparando os Ancestors! Slairs! Agora! Precisa para estragar! Longe-feira! Deixar os engines! Dowie! Ataca! Slay os Oaps Breakers! Ok, que cerca! Longe-feira! Longe-feira-feira! Longe-feira! Tem escorts para oあります! Longe-feira! Longe-feira O que é isso? A gente vai ficar com os projetos. Sim, é isso. E a vingência. 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 Vingência talents. Vingência. 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 A CIDADE NO BRASIL Ataca! Ataca-los! Os clãs se unem! Os rancos estão prontos! Deixe-se levá-lo para os clãs! Ataca-los! 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 Agora, o que está acontecendo aqui? Eu não tenho mais de isso! Para a sabedoria de Valéia, deixe-nos assustar isso! Deixe-nos começar! Eu posso recrutar o matador de novo depois, então vamos andar no normal aqui. Com esta aqui, abordem ele rapazes, músculos e idades grandes mais 20, atacador para cor mais 10 ao atacar no mar para o exército todo. Coloque-me, se você puder! Show! Para a sabedoria de Valéia! Para a sabedoria de Valéia! A sabedoria de Valéia não quer fazer nada! A sabedoria de Valéia não quer fazer nada! O exército de matadores chegou na área! E aí? Isso é acordo! A sabedoria de Valéia não quer fazer nada! A sabedoria de Valéia não quer fazer nada! O exército de Valéia não quer fazer nada! Esse aqui parece interessante! Berte grande! O que é isso? Ele vai cair, esse aqui também Aqui está o rei Ele vai cair, ele vai cair Ele vai cair Ele vai cair Ele vai cair Tem tanto povoado para melhorar Meu Deus Não há renda que aguente Normalmente esse vai ser meu último turno de hoje Fazer só mais um e já era Ele vai dar 7 horas Eu achei que ia dar mais gente hoje Por ser a última live Mas acho que o pessoal já está tudo Na casa dos parentes, viajando Então, de boa Eu sou o rei Vamos acelerar o que esse cara quer fazer comigo Ainda está avançando aqui para cima De boa Já estou com o exército chegando nessas regiões Vamos lá 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 Olha aí Aparece na tela Mas é só no jogador que eles fazem isso Esse exército é bem fraquinho O do Zork é um dos mais fracos que eu tenho Ok Estou lá Vamos lá Vamos lá Morte de raio Bem-vindo para cá Não dá para ver o que tem no exército dele, então não vou escalar ele para cima não Morte de raio Deixe-nos começar Vileia Sumon-me se quiser Morte Morte de raio Morte de raio Deixe o dupe vermelho lamber as frisas lá longe, vamos pegar o castelo para Ravon Morte de raio Próximo dia! Para a sabedoria de Valéia! Deixe-nos começar! Comece! Como o High King comandante! Para a sabedoria de Valéia! Sim! Para a sabedoria de Valéia! 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 Máquina de Matar! A sede de Godric por violência e morte é sem fim e incontrolável! A habilidade de Passeio Frenesi! Atributo Vigor Perfeito! Atributo Súrgico Psicótico! De Lacerador! Minha angústia é brilhante! Lado? Inóquio! 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 Muito obrigado a todos pela presença e pela preferência! Tenha todos um feliz ano novo! Boas festas! Aproveita com a família e sejam como vocês comemorem! e é isso, bom descanso, até ano que vem é nóis